Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crer Podes crer em mim E no que eu te digo Tudo é possível Cris nas minhas palavras Tudo é possível ao que crer Pode crer Tudo é possível ao que 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 crer